Olá pessoal do terceiro ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre a geração de 30. A geração de 30 é a segunda geração modernista, só que na parte da prosa, certo? E ficou conhecida por geração de 30, porque o seu início se dá em 1929, com o lançamento de A Bagaceira, certo? Mas é em 30 que nós temos o estabelecimento desse movimento literário. É um movimento literário que preza muito pelo romance, certo? Mas o romance enquanto gênero textual, não como conteúdo, certo? E é uma geração muito preocupada, muito preocupada com o país em que nós vivemos, e principalmente na realidade do nordestino na década de 30 do século passado, certo? E eles usavam a narrativa, essa narrativa do romance, enquanto um meio de denúncia social, certo? E é uma denúncia da realidade, então é um tipo de prosa bastante engajada, que tem um papel social a cumprir. Ele explora bastante a realidade da região nordeste, que era uma região em que estava com um estado de seca enorme, e que estava condenando milhares de brasileiros à miséria, certo? Também é uma fase conhecida como neorrealista. E por que neorrealista? Porque retoma alguns dos modelos do realismo, principalmente do naturalismo, certo? Só que com um tom menos científico. Então, ele mostra bastante o conflito entre o homem e os seus traços emocionais, os conflitos interiores, e também a maneira como ele lida com o exterior, como o exterior pode influir nas suas emoções, certo? Tinha como objetivo revelar a realidade econômica, socioeconômica brasileira, principalmente do nordeste, e a maneira como o subdesenvolvimento brasileiro podia influenciar na realidade dos seres humanos, certo? Principalmente de quem vivia na região da seca. A prosa mais marcante dessa época é a prosa regionalista, e a prosa regionalista é inspirada principalmente no povo nordestino, era uma prosa regionalista que mostrava os problemas sociais de desenvolvimento, certo? De crise da seca. E também retrata um pouco da atividade açucareira, das correntes migratórias, e enfatizava o descaso político. Dessa época, os dois romances principais sobre essas questões é o Vida Secas, de Graciliano Ramos. Essa edição aqui é uma edição de 80 anos da obra, certo? É uma obra relativamente curta, e nós classificamos ele tanto como uma novela, pela sua curta extensão, quanto por um romance desmontável. Porque cada capítulo aqui, ele funciona enquanto o seu próprio microcosmo. Então, se você pegar, por exemplo, o ponto, um conto, que é o capítulo Baleia, você consegue ler aquele capítulo, entender tudo o que está se passando ali como um conto, com o seu conflito, sua introdução, seu conflito e seu clímax, e seu desfecho, tudo ali naquela parte do livro, naquele capítulo, enquanto um conto, mas que dentro do livro ganha um contexto maior, certo? Então, assim, é um romance muito importante. Fala principalmente sobre esse movimento migratório do povo nordestino, tanto é que o começo do livro se trata realmente desse processo de mudança de uma família que está passando pela seca, indo de um local para o outro, certo? Outro que também é bem importante é o 15, certo? De Raquel Queiroz, que também trata sobre esse movimento de imigração, certo? É muito importante também. Os principais autores, Graciliano Ramos, certo? Raquel Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, e, ao sul, Érico Veríssimo, certo? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, eles tratam mais sobre o Nordeste, assim como Jorge Amado. Graciliano e Raquel é mais para o Nordeste, José Lins do Rego é o Nordeste, só que é o Nordeste mais do ciclo da Cana de Açúcar, e Jorge Amado trata de conflitos urbanos e religiosos, enfim, é uma prosa mais mística, e Érico Veríssimo, ele trata das questões mais do sul, certo? A prosa intimista, gente, existe a prosa regionalista, mas existe a prosa intimista. A prosa intimista é uma inovação do período. Trata principalmente de teorias freudianas, certo? Em que nós acompanhamos os conflitos íntimos dos personagens, além do seu mundo interior. Um exemplo de Graciliano Ramos, Graciliano Ramos não escreveu apenas prosa regionalista, certo? Um exemplo disso é Angústia. Angústia é um bom exemplo de uma prosa intimista, porque nós acompanhamos um personagem que cometeu um crime, e esse crime, ele deixa claro logo no início que ele cometeu um crime, nós não sabemos qual é o crime, mas nós vamos vendo o desenvolvimento, e esse crime vai tomando forma durante o romance. É um romance relativamente longo, e é um romance praticamente todo internalizado, então ele se passa praticamente todo dentro do personagem, o pensamento do personagem, onde nós vamos acompanhando todos os conflitos internos daquele personagem com as questões externas do mundo, certo? Outro tipo de romance que nós podemos encaixar aqui também é São Bernardo, que também trata sobre essas questões internas, mas que também tem um pezinho no regionalismo, certo? Nós também temos os romances mais urbanos, que retratam as questões do homem lidando com os problemas da cidade, que é um exemplo disso, é de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, em que nós vamos vendo um desenvolvimento de uma cidade na década de 20, em que a modernidade está chegando aos poucos, mas tem que lidar também com o passado, certo? Com o passado coronelista. Esse romance que também pode se encaixar no regionalismo, porque Gabriela, ela vem de um processo também de imigração, certo? Ela está fugindo da seca e ela chega em Ilhéus, que é onde se passa a ação central da história, que acontece esse desenvolvimento, esse conflito, certo? Principalmente da questão da modernidade, encontrando uma cidade que ainda está num padrão coronelista, enfim, o antigo confrontando o moderno. Bem, é isso. Esses são os livros que eu indico para a leitura e também são os livros que fazem parte dessa geração. Obviamente que existem outros livros, livros tão importantes quanto esses, mas eu indico a leitura, principalmente, Dúvidas Secas, que eu acho uma das obras mais marcantes, tanto do Graciliano, que é um grande autor, quanto dessa geração. Enfim, as atividades vão estar disponíveis na área do aluno, bem como eu vou mandar pelo WhatsApp, junto com um slide com alguns textos. Façam essa atividade, é muito importante para eu entender se vocês estão compreendendo o assunto. E até a nossa próxima aula. Espero que estejam tudo bem nessa quarentena. Até mais.